Ai, olha... Mas já voltou já? Que rápido, Branco. Não, doceira leve, sabia? Ai, foi maravilhoso. Nossa, que experiência barato, sabe? Tá mesmo? Não, rapidinho, gente. Como é que foi o procedimento, mami? Tiraram com a pinça? Não, não, você abre as pernas, aí ele já, tum, foi, aí que foi e acabou. Agora, o mais legal, isso foi especial na clínica, que eles deram que a gente tá fazendo o jejum por causa do exame, né? Que você não... Não pode, né? Não pode comer nada antes de fazer o preparatório. Aham. E aí eles falaram, ah, dona, aqui tá um jejum, tá? Pega um biscoito. Ai... Só que eu não tava de bobeira, né? Obrigada, gente. Eu não tava de bobeira, não. Não, eu tô rindo porque eu me lembrei da situação. Que a Alessandra, ela tava atendendo o telefone falando comigo. Ela falou assim, é clínica antes de certificação, boa tarde. Nisso, peguei. Meu Deus. Oito biscoitos. Dá um biscoito pra mim, por favor. Gratidão. Acabou com o chão. Ah, que delícia. Olha, é coisa chique, querida. Ah, eu nunca acordei. Ah, então toma, que sedate. Tá chorando por quê, filha? Emocionada. Ah, que bobeira. Não. Acabou, não vai comer isso. Aliás, agora depois que eu fiz esse negócio, eu vou fazer minha dieta da fé. Ih, mãe, que dieta é essa? Que você come, 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 rezar pra não engordar, entendeu? Ah, entendi. Mas funciona? Funciona pra ter teu corpo, né? Porque pra ter o da Sonaira e não sei mesmo. Aliás, esse grútil. Eu fiquei com uma curiosidade que todo mundo me pergunta aqui na comunidade. O grútil é de verdade? É de Deus? É. Ele é muito de Deus. Ele é tão de Deus que é um grútil ecumênico, que é um abrange. Aliás, eu vou fazer um investimento porque tem que botar no seguro, né? Foi muito dinheiro ali. Tava querendo colocar meu bumbu no seguro também. Ei, vamos fazer um plano família? Tá quer uma bunda magra dessa? Ai, mãe, não precisa melhar também. Mas me conta, como é que foi lá o procedimento? Os óvulos congelou? Não, eles ficam ali no freezer. É um freezer bem bonitinho, assim, com gavetas e tal. Agora eu fiquei com uma dúvida. Se eles estão congelados, será que lá tem microna? Meu Deus do céu. Ai, mas sinceramente, não tô nem um pouco preocupada com isso, porque eu tenho outras questões de mais importância. Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu porquinho, que eu tenho que pegar dinheiro pra pagar a prestação do espelho no teto que eu mandei colocar pra mim e pro Wilson. Olha, vai ficar ótimo essa obra. Tá com tosse. Pega ladrão! Que ladrão! Meu Deus, que perigo. Gente! Olha! Foi! Ai, meu Deus, tadinho. Gente, vamos fazer um bocado de silêncio? Vocês não estão vendo que pra poder fazer uma crochê... Coisa? Gente, vocês não escutaram eu gritando, não? Mas estamos achando uma alteração muito demasiada. Olha aqui, gente! Roubaram meu dinheiro tudinho do meu porquinho! Nossa! Coitadinha! Não, mas doideira. É, eu vou... O que eu falava com a Marraia? Ô, Marraia? Sabe aquele menino, o Tuninho, da porta que faz biometria? Pra gente botar a fechadura de biometria aqui na porta? Por que que tu vai trocar a fechadura? Não roubaram porta nenhuma? A gente tava aqui? Cala a boca. Porque, pra tu ver como essa fechadura é tão ruim... E tá com lad... Aqui, bitch! Ah, não chora não, filha. Isso acontece mesmo. No Brasil todo dia alguém é roubado. Sabia que tão roubando coisa aqui na comunidade? O quê? Roubaram as galinhas tudo da alzira. Será que o ladrão de galinha veio aqui e roubou o dinheiro do meu porco? Ele tem pira com o animal, né? Mas isso é muito justiça, mãe. Cátia, cortou um tempão juntando esse dinheiro pra colocar no meu porco. Agora vieram e pegaram. Satanás, né? Mas não tem nada, não. Cátia, que eu não vou descansar enquanto eu não descobrir quem foi que fez isso. Eu vou te ajudar, filha. Eu vou descobrir com você. Para com isso. Que história é essa de galinheiro da alzira... Alzira não tem galinheiro? Alzira... Quem? Comprou. É. Comprou? Kit todo. Aham. Olha lá! Olha a notícia boa! Marraia! Marraia! Meu salário caiu na conta, bro! Uhul! Que ótimo, pepecota! Porque eu tenho mesmo que pagar o carro do ovo já. Porra... Tu tinha que casar com o carro do ovo, né? Eu nunca vi uma olhada com multa do ovo. Porra, ô... Sonaira! Sinceramente, ô... Marraia! Vamos pagar o aluguel também, né? Que tá devendo? Não moro aqui! Ah, não? Não mais! E os nove meses e uma semana porque você demorou pra sair, eu fiz parto normal! Você demorou pra sair que não queria! Quem que paga? Hein? Quem que paga? Tá bom. Conta a verdade. Que verdade? Conta, é bom. Na verdade, é... Fui eu que roubei. As galinhas? Não, o porco da Brit. Ah, não? Ô, mãe, tu roubou o dinheiro da Brit? Ai, gente, foi horrível. Ai, eu tô errado. Eu sei que eu tô errado, mas eu não tinha outra opção. Ai, eu tive que roubar da minha própria filha pra poder ajudar os próprios filhos que eu tava... Meus óvulos, eu tava perdendo tempo, entendeu? Marraia, como é que eu ia fazer as coisas, Marraia? Isso tá muito errado, Marraia. Marraia? É. Cadê minha mãe? Sei lá, entrou aí com o Maico, foram lá pra dentro, acho que foram descansar. Tô zozinha, menina. Parece que me deram boa noite cinderela. Não, no teu caso não é boa noite cinderela, não. No teu caso é boa noite, corre dela. Vai te catar, Marraia. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um suco de água com gelo. Não mexe nas forminhas que tão aí. Ai, Marraia, você ferrou agora e me deu um susto. Forminhas até caíram. Forminha, Marraia. Forminha que tá ferrando. Forminha que tô aí. Olha aqui, querido, eu tô dentro da minha casa, dentro da minha geladeira, da casa da minha mãe, querida. Quem não pode mexer nas coisas aqui é você, que tu não mora mais aqui, a geladeira não é mais tua. Pegue aquela forminha ali e botei lá dentro. Ah, ferida. Liga você. Tá na minha casa, sim. O que que tá acontecendo aqui, gente? Caralho, a Brit quer mexer nas costinhas delas. Tá mexendo nas minhas forminhas. De novo? Misericórdia de Deus, mãe. Aquelas forminhas que estavam aqui. O que eles fizeram aqui? Que isso? Ai, confesso, sogrinha, fui eu. Tava morrendo de fome à noite. Foi fome elétrico? Com meus ovos? Não, meus ovos são de granja. Eu nem mexi nas forminhas. Mãe, aquelas forminhas que estavam no freezer era o teu bebê? Ah, tá de saco. Pelo amor de Deus. Tava muito caro deixar na crime que eu trouxe pra cá pro freezer. Pelo amor de Deus. Atende, Marraia. Eu tô sem a dinâmica e isso me pegou de jeito. Eu tô cansando mesmo. Oi, com licença. Posso falar com a Dona Graça? Ela está? Ela está? Quer falar comigo, não? Não, é com a Dona Graça mesmo, tá? Que eu precise. Marraia, o que que é isso, Marraia? Educação. Educação. Na frente da tua mulher? Ah, só machistona. Eu tô em desconstrução, cabrô. Ele tá desconstruindo com a minha mão. Desculpa. Desculpa. Não vou pagar, tá? Não, mas eu não vim cobrar, não. Na verdade, eu vim trazer uma notícia. O que acontece? A má notícia é que entraram na clínica e roubaram um carregamento de ovos, tá? Ai, meu Deus. Meu Deus. Mas no Brasil se rouba tudo. Pois é. Até os ovos. Pois é. O pior de tudo é que foram justamente os seus, tá? Não, querida. Não, querida. Ei. Não, aquela... Ela fala. Atrapalha. Muita medicação, sabe, moça? Tadinha. Além disso, ainda tem mais coisa. Então, as câmeras de segurança estavam desligadas, então a gente não conseguiu ver quem foi, quem foi o ladrão, quem foi o que levou. Eu tô rindo, mas eu fiquei bem chateada por dentro. E eu queria só te falar uma coisinha. Eu quero saber quem é que vai pagar esse prejuízo. Não, assim, quanto a isso, a senhora pode ficar tranquila, tá? Que a clínica vai se responsabilizar por tudo. Nós iremos devolver o seu dinheiro. Por todas as noites de sono que eu vou perder pensando nesta putaria que essa clínica de merda fez. Vocês querem ir pra rede social pra eu botar a porra da minha boca no trambone? Uhum. Tem uma boa notícia, tá? Qual que é? A senhora vai poder fazer outro procedimento de graça. Não quero. Estou cansada, querida. Você tá pensando o quê? Que a parede do meu útero é o quê? Prolifera? Que é gremlin? Não, não tem. É isso, tá, dona Graça? Então, muito obrigado. Fica com Deus. Passar bem também. Tchau. Acompanha. Samurai. Tchau. Ela foi muito educada. Fica com Deus. Fica com Deus. Mãe? Nossa. Entrou o dinheiro em casa. Ai, que bom. Vou te falar, viu? Gente, pronto. Aqui, toma teu dinheiro, tá bom? Mínimo. Vou botar aqui o do porquinho da Brice. Tá bom. Paguei minhas dívidas. Eu não acredito. Foi a senhora que roubou o meu porquinho. Empréstimo consignado. Gente, olha, eu vou te falar, eu estou cercada de cobras. Bonito o seu trabalho de honestidade e devolver o dinheiro. A senhora não quer realmente mais congelar nenhum óvulo, né? Claro que não. Pra quê? Pra ter uma coisa pra me dar despesa igual vocês? Ah, pra porra. Eu lá quero. Eu falei, meu filho. Meu pai, eu não lembro.